No percurso rumo ao prédio oculto Desolado o sol se põe ao oeste Do engancho triste sons do vento Parte o coração o frio do outono Cante do extremo do mundo Smell em silêncio profundo Do engancho triste sons do vento No percurso rumo ao esquecimento Velha árvore espera um julgamento Nada explicará meu sentimento Está em meu coração o frio do outono Cante do extremo do mundo Do engancho Do engancho Do engancho Do engancho Do engancho Do engancho Canto do estremo do mundo Favre em silêncio profundo Favre em silêncio profundo Favre em silêncio profundo